Agora eu vou te mostrar aqui um trecho bem pequeno, porque se eu mostrar mais, a Jovem Pan é assim, eles são descarados. Eles roubam a monetização. Tinha vídeo da CPI e da Covid. CPI e da Covid era público, TV Senado, qualquer um podia publicar. Aquilo é público. Eles roubavam a monetização do vídeo. Aí quando eles entravam com um pedido para roubar a monetização, o YouTube desmonetizava o vídeo. Depois de dois, três dias que o YouTube decidia sempre em meu favor, porque eu tinha o direito de usar o vídeo, o vídeo tinha a monetização praticamente zero. Essa era a estratégia que a Jovem Pan usava não só contra o Plantão Brasil, mas contra todos os canais de esquerda que transmitiam a CPI. Vários deles reclamavam disso. Continuaram impunes e o YouTube nunca fez nada para coibir essa fraude, porque é uma denúncia fraude. Eles sabem que não tem o direito do vídeo, mas eles denunciam só para prejudicar a outra parte. O YouTube não fazia nada a respeito. Vou mostrar aqui esse trecho. Só a voz do trecho, que eu vou mostrar aqui a primeira foto para você ver quem é que vai falar agora. Primeiro fala esse sujeito aqui, depois fala o Constantino. Mas a fala do Constantino ninguém merece ouvir. Então, vou deixar só o sujeito que fala que é o Alfredo... Já viu o contigo no nome do Bolsonaro aqui? Mas, ó... ... do presidente da República, porque dá impressão... ... José Roberto Arruda. É bom enfatizar... A notícia era sobre o José Roberto Arruda, que o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, tinha dado direitos políticos novamente ao Arruda. Aí, vamos lá. Claro aqui, que o ministro do STF, ao tomar essa decisão, Nunes Marques, não entrou no mérito da questão. Segundo ele, é preciso aguardar a decisão do plenário do STF a respeito da retroatividade da lei de improbidade administrativa para saber qual vai ser o... Olha, o que a gente... ...do presidente da República. Porque dá impressão na reportagem que o ministro Nunes Marques está decidindo junto com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso é inadmissível. O ministro Nunes Marques é ministro do Supremo Tribunal, vitalício, tanto quanto seus demais dez colegas. E ele decidiu com autoconhecimento jurídico. É a convicção dele. Isso foi logo depois de uma reportagem que o repórter estava ao vivo de Brasília. Aí ele diz o seguinte, olha, o ministro Cássio Nunes Marques, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele revogou a decisão que tinha caçado os direitos políticos do Arruda. O Arruda foi lançado a deputado federal pelo partido PL, partido do Bolsonaro. Eu falo mais ou menos assim o repórter. Eu não vou mostrar porque tem três, quatro minutos a fala do repórter. É, Jovem Pan, realmente, tira o meu vídeo. Tá, aí ele fala mais ou menos assim. Ele fala duas ou três vezes durante o vídeo sobre o partido do Bolsonaro, que é o partido do Arruda, e que o Cássio Nunes foi ministro indicado pelo Bolsonaro. Agora eu, Thiago, vou te fazer um parênteses. O Bolsonaro falou publicamente, não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes, que o ministro Cássio Nunes é o ministro dele na STF. Inclusive, depois que ele indicou o André Mendonça, o Bolsonaro falou, agora tem dois nossos lá. Você nunca viu o Lula falando, ó, tem um ministro meu na STF. Nunca. Ele indicava, fazia a indicação, pronto. Inclusive, muitos do que ele indicou, ferraram ele depois. Você nunca viu a Dilma falando, ó, tem um ministro da STF que é meu. Não, inclusive, se o Lula indicava ministro que só ferrava ele, a Dilma conseguiu bater o recorde, que nenhum dos que ela indicou fez alguma coisa a favor da democracia depois. Todos participaram ativamente do golpe de Estado contra ela e da prisão do Lula. Todos. Tá. Aí, o Bolsonaro não. O Bolsonaro chega e fala, não, tem dois nossos lá. Ele não falou uma vez, não é Deus? Fomos várias. Tá. Aí vem o repórter e fala, ó, o ministro indicado pelo Bolsonaro concedeu os direitos, ao, resumindo, ao candidato a deputado Arruda. E ele diz na sentença que ele não pode, ele não pode caçar os direitos do Arruda porque ele tem direito de ser candidato. Diz o Cássio Nunes na sentença, indicado pelo Bolsonaro. Aí vem o cara logo depois e desmente o cara. Fala, ele não pode dar isso. É inadmissível fazer a matéria desse jeito. Você vê como ele fala que é inadmissível. Ele tá falando de um repórter, de um colega de profissão e de um colega de emissora, da própria emissora dele. Quer dizer, imagina a cara que fica o repórter. Você vai, você sai ao ar num canal de TV, tá, a audiência é quase zero, mas tá lá, é o canal Jovem Pan, todo mundo conhece. Também sai na internet, sai no rádio. Aí logo depois de você fazer a sua chamada, vem o comentarista, que tem muito mais seguidores que você, que é muito mais famoso que você, que aparece lá todos os dias e tipo, pá, sem nem direito de resposta. Não foi a única vez que aconteceu, começou a acontecer várias vezes na última semana. E aí, os repórteres foram, nessa segunda-feira, falar com os diretores da Jovem Pan. Foi um baita de um quebra-pau. Um dos comentaristas que eu te mostrei agora, o Marco Antônio Costa, ele foi afastado, já tá afastado. Os outros que foram acusados pelos repórteres, eu vou ler aqui os nomes, vamos dar nome aos bois. Rodrigo Constantino, Cristina Grein, Alfredo Skaff e Marco Antônio Costa. Esses são os quatro que foram acusados pelos repórteres de serem assim. Uma coisa, você discordar e tal, achar que o repórter teve viés. Outra coisa, você começar a corrigir o cara, ainda corrigir dessa maneira aí. O pior é o argumento do tal, esse é o Alfredo Skaff, que eu te mostrei aqui a voz. O argumento dele, olha, o Cássio Nunes, ele decidiu por autoconhecimento. Você acredita que foi autoconhecimento? Engraçado, isso tinha sido logo depois do Bolsonaro indicar ao STJ o apadrinhado pelo Cássio Nunes. Eu até fiz um vídeo aqui sobre isso. O Bolsonaro indicou ao Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, uma abaixo da STF só, um desembargador que o Cássio Nunes queria. E ele barrou o nome que era favorito do próprio Bolsonaro, que é de um desembargador mega bolsonarista do TRF de São Paulo. E ele barrou esse cara para colocar o que o Cássio Nunes queria. Aí logo, menos de 24 horas depois, vai lá o Cássio Nunes e devolve os direitos ao Arruda, que vai ser o puxador de votos do partido do Bolsonaro lá no Distrito Federal. Ele ia até ser candidato ao governo do Estado. Ele, sendo candidato ao governo do Estado, o Ibanez, que é o candidato do Bolsonaro, não ganharia mais no primeiro turno. Inclusive, eles iam concorrer lá no segundo turno pelo voto bolsominion. E ele, como deputado, ele vai ter uma porcentagem de votos gigantesca. Vai ser, provavelmente, um dos mais votados do Brasil proporcionalmente. O pessoal do Distrito Federal precisa realmente aprender a votar. Tá. Aí o Cássio Nunes devolve os direitos dele. Aí não pode ligar que o Cássio Nunes foi indicado pelo Bolsonaro. Mesmo o próprio Bolsonaro tem admitido isso. É isso. Então, qualquer coisinha que fale do Bolsonaro, eles já falam isso. Pois bem, quebra pau. E o pessoal, não só os repórteres, mas o pessoal da redação, que é quem escreve as notícias e tudo mais, escreve o que vai para o Telepronto, enfim, a redação inteira falaram, olha, se nada mudar nas próximas semanas, vai ter debandada na véspera da eleição. Eles vão todos pedir demissão coletiva. É a Jovem Pan que tente aí fazer a cobertura da eleição sem jornalista. Aí tenta contratar de última hora uns bolsominions aí para ver se consegue. O problema é o seguinte, a audiência da Jovem Pan está despencando. Inclusive, saiu uma notícia essa semana de que a Jovem Pan começou a copiar programas das outras emissoras. Olha, mas é bolsominion não tem escrúpulo, né? Tem um programa da Globo News que começou, disparou na audiência, que é o Estúdio I. É o programa da Andréa Sadi. Andréa Sadi, eu sempre falo aqui, é uma das poucas ali na Globo News que você fala, ó, dificilmente você vê ela falando alguma coisa errada. Ela está geralmente do lado certo. Já no Globo News você está acostumado com Miriam Leitão, Nerval Pereira, Eliane Cantanhede, gente que está sempre, quase sempre errado no que fala. Você vê a Andréa Sadi e fala, pô, que milagre que ela está lá. Tá, ela assumiu o programa Estúdio I, que era daquela filha de ditador militar, lembra que a filha de mil... Eu não vou nem falar o nome. Era uma apresentadora da Globo News bem antipetista que faz mais ou menos dois meses ela estava tentando explicar que o Lula não é inocente. Anularam os processos dele, mas ele não é inocente. Aquela de você é inocente até que prova contrário foi para o espaço. Aí essa aí depois falaram, ela é filha de um dos ministros da ditadura militar, não sei nem o que está fazendo na Globo. Enfim, ela saiu do estúdio e entrou a Andréa Sadi. A Andréa Sadi praticamente dobrou a audiência do programa, a Jovem Pan se desesperou. Então a Jovem Pan pegou um programa chamado Headline News e vai fazer agora nos moldes, copia-cola do programa da Andréa Sadi para ver se alavanca a audiência da Jovem Pan. O problema é que pode mudar o estilo do programa o quanto quiser. quando você põe um monte de Bolsomin Constantino, Augusto Nunes, Leda Nagli, esse Michael Antônio Costa, esse Scarfe aí, quando você põe esse pessoal aí para comentar, ninguém assiste. Ninguém assiste. Você vai ver um programa para você ser manipulado? Ninguém vai querer assistir. Então, tá aí. É isso. Até a sua inscrição no canal. Falou!